O que é o Coletivo da Educação? 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 Então, vou me alongar muito, depois eu vou fazer um breve contexto dos nossos estudos pelo Coletivo, uma fala um pouco mais extensa, umas três horas, a Lávia de Altax, um pouco mais extensa, para anteceder a fala do nosso convidado. Então, muito obrigado, vamos aproveitar o evento, vamos debater e vamos avançar nas nossas posições do Estado do Ceará para o Brasil. Muito obrigado.